Meus amigos e amigas, hoje dia 21 de maio, segunda-feira. O evangelho que a igreja coloca na Santa Missa para nós é o evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 14 até 29. E o evangelista São Marcos narra para nós que Jesus desceu do Monte Tabor, onde ele se transfigurou diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João. E uma grande multidão estava ali ao pé do Monte Tabor, o Monte Tabor é um monte muito alto na Galiléia, lá no alto do Monte Tabor, a Basílica da Transfiguração, tem lá um mosteiro franciscano lá no alto, é muito alto mesmo para a gente subir. Muito bem, Jesus descendo, ele encontrou ali um endemoniado, que o evangelista disse que era mudo, e que os discípulos não conseguiam libertá-lo do demônio. Então, recorreram a Jesus. E Jesus diz, ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Ou seja, Jesus está exatamente recriminando a falta de fé, porque geração incrédula é uma geração que não acredita, não tem fé. Muito bem, e aí o pai da criança, que era mudo, diz para Jesus assim, se podes fazer alguma coisa para ele, então faça. E Jesus diz assim, mas se podes, se podes, Jesus diz assim, tudo é possível a quem tem fé. Tudo é possível a quem tem fé. Ora, isso é para nós também, meus irmãos, tudo é possível a quem tem fé. Temos que acreditar nisso, ter fé, acreditar no Senhor, rezar com fé. Rezar, já como que agradecendo ao Senhor aquilo que a gente pede. Porque se for bom para nós, se for bom para a nossa salvação, ele vai nos dar. E aí, o pai da criança diz para Jesus assim, Senhor, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Senhor, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Nós também. Nós podemos dizer para Jesus, Jesus, eu tenho fé, eu acredito no Senhor. Mas, na nossa fraqueza, na nossa miséria, a nossa fé tantas vezes vacila, tantas vezes é sacudida pelos acontecimentos da vida. Senhor, ajuda a minha falta de fé. É importante fazer essa oração. E aí, os discípulos perguntaram para Jesus, Mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse, porque esse demônio, ele só pode ser expulso com jejum e com oração. Sabe, é outra grande lição que Jesus dá para nós, meus irmãos. Quando nós temos um problema difícil na vida, não só a questão de alguém endemoniado, não, mas qualquer problema na vida. Como é que nós vamos resolver? Com jejum, com mortificação, com oração. É a conversão do seu marido, é a conversão do seu filho, é a conversão da sua esposa. É um problema difícil na comunidade, precisa ser resolvido, qualquer coisa. A nossa vida nesse mundo, a vida da igreja nesse mundo, dizia Santo Agostinho, é caminhar entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. Perseguições do mundo e consolações de Deus. Todo tempo, meus irmãos, nós seremos assim atribulados. Mas todo tempo também nós seremos consolados por Deus. Mas aí é preciso ter essa fé. Aquela fé que São João fala na primeira carta dele, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo, meus irmãos, o que vence a maldade do mundo, é a nossa fé em Jesus. A fé em Deus, a fé no Pai, no Filho, no Espírito Santo, o amor de Nossa Senhora, a confiança na intercessão dos anjos, dos santos. Esta é a nossa fé que vence o mundo.